Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo galera, mais um domingo aí a gente na colheita aí né pessoal, conforme eu sempre falo né, a gente só tem que agradecer a Deus né, porque Ele que é digno de toda honra, de toda glória e de todas essas bênçãos aí que a gente vem colher né, a gente tem que agradecer a Ele porque sem Deus nada disso aqui seria possível né, e agradecer a cada um de vocês que está sempre com a gente aí né, assistindo nossos vídeos, pedir que deixe o like né, o like ajuda demais a fortalecer o canal, se vocês não deixaram o like pessoal, esse canal não cresce né, então deixa o like aí, para dar uma força e a gente continuar esse trabalho, se vocês tiverem alguma dúvida né, pode perguntar aí também, de acordo com o nosso conhecimento, a gente vai estar respondendo a cada um de vocês aí, e aquele que estiver chegando agora no canal né, visitando agora, se inscreve aí para dar uma força aí, o canal crescer também aí, galera, tem bastante coisa boa né, essa semana a gente fez um trabalho também, ultimamente nós estamos fazendo um trabalho lá na roça do Matheus né, que ele está iniciando uma nova plantação de quiabo, e tem pessoas né, que tem dúvida de como iniciar uma plantação de quiabo, e ele lá tem muito conhecimento né, em plantação de quiabo, a gente está mostrando lá todo o processo de preparação do solo, eu acredito que nos próximos dias aí, essa semana agora que está se iniciando hoje né, ele vai estar lá semeando os quiabo, a gente vai voltar lá, vai mostrar qual é a semente que ele usa, a forma que ele semeia lá, para tirar dúvidas de cada um de vocês aí que tem dúvida aí, e oi pessoal, a gente está aqui na nossa horta né, como sempre, essa época agora galera, do ano né, é mais difícil aqui, aqui em Campos Goitacaz, já é mais difícil, colher os alfaces né, que é muito quente, é muito calor, tem hora que o sol vem muito quente, e quando vem chuva, é chuva forte demais, e acaba prejudicando muito a horta, mas ainda estão conseguindo né, com a graça do nosso Senhor Jesus, está colhendo alguns alfaces, não muito grande, mas a gente vai colhendo algumas couve né, aí tem que ter umas alfacezinhas também, para fazer o balanceamento, para a gente estar conseguindo vender aí galera, e é só benção né, é só agradecer a Deus, não adianta a gente reclamar, porque, a gente sabe que essa época do ano, é dessa forma aqui né, nós já estamos aí, no mês de dezembro né pessoal, então dezembro, janeiro, fevereiro, até março, é complicado aqui a colheita dos alfaces, então, a gente vai colhendo ainda, está bem bacana ainda né Marroca, é bom dia pessoal, está muito bonito, ainda está bem bacana, a gente vai plantando, não colhe 100%, mas colhe 50%, e a gente vai agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo aí, vamos para a colheita aí, é galera chegando aqui na horta agora, na roça né, igual as abóbora aqui ó, acabou não colhendo quase nada né, muitos dias aí sem chuva, mesmo molhando aí galera, mas não aguenta não, o milho também aqui está dando, dando para trás aqui ó, molhei ontem, mas eu acredito que não vai dar muita coisa não, o que der está bom, vamos agradecer a Deus, essa parte aqui está mais bonita, essa parte está mais bonita aqui, aqui é capaz de colher alguma coisinha, vamos que vamos, e aqui nossas couve, e lá ao fundo mais lúcia, colhendo couve aí Marroca, olha lá, 7 horas da manhã pessoal, e o sol já está quase 30 graus galera, aqui ó, aqui é capaz de colher algum milhozinho ainda pessoal, mas lá ao fundo lá, está muito feio, e aqui está Marluce já com o carrinho cheio, eu chego aqui Marluce já está, já está encerrando as colheitas, é bastante couve, hoje ela tirou muito couve, muito couve picado né Marlu, bom dia, Marlu, Valdete pediu, para você mandar um abraço para ela, e todo o pessoal lá de Piramboia, lá de Piramboia, fala aí, manda um abraço aí para toda a galera, para você aí, para todos vocês de Piramboia, Botucatu São Paulo né, isso, fique sempre ligadinho com a gente aqui, acompanha a gente até o final hein galera, deixa aquele like, quiser dizer de onde vocês estão acompanhando pessoal, é muito importante também, e aqui galera, é o canteiro de couve mais novo né, Marluce colheu muito couve ontem aqui, e hoje ela está colhendo mais alguns inteiros aí, vamos acompanhar, vamos acompanhar os estralinhos da couve aí, um abraço para Dona Maria do Socorro também, e toda a sua família, um abraço a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos, e que serve para a gente pessoal, agora algumas dificuldades na couve, que está dando alguma secadeira nas folhas também, mas vamos agradecer a Deus, aqui pessoal tira pouco né, que a couve já está velha, aí aqui é mais para muda mesmo, vamos deixar aqui para muda, e vai tirando algumas folhinhas das pontas, e agora a gente vai tirando mais das novas aqui ó, a couve nova aqui ó, vou lá mostrar para vocês também pessoal, como que está a nossa carreirinha de pimentão, eu estou achando amarelando Marlu, os pezinhos de pimentão tem alguns amarelando, o sol muito quente galera, conforme estou falando para vocês vai dar 7 da manhã pessoal, já está aqui, uns 27, 28 graus já galera, desde as 5 da manhã pessoal, o sol acorda primeiro que é nós aqui em Campos Goita Casa, quando a gente acorda o sol que está dando bom dia a nós, o benção de Deus, olha lá, ontem à tarde galera, vim capinar esse canto aqui né, não teve alface para vender ontem, aí capinei tudinho aqui ó, olha o nosso pé de pimenta, vou mostrar para vocês aqui pessoal, como que está esse pé de pimenta, mas, as pimentas que estão madurando pessoal, os bitivins estão comendo aqui, e os tupetudo, tem um passarinho que a gente conhece como tupetudo, e tem um tupetinho grande, ele acaba comendo as pimentas todinha, e o bitivin, e aqui ó, nossa carreira de pimentão galera, tem bastante pé de pimentão aqui nessa carreira galera, mas tem alguns lá na ponta, que eu estou achando que está, amarelando um pouco lá, e muita cebolinha né, vamos que vamos, pessoal a gente tem vontade né, de mostrar toda a colheita né Marluz, mas, infelizmente não dá pessoal, a gente já está cansado, é muita correria, a gente tirando alface, Marluz tirando cheiro verde, tirou muito cheiro verde em casa também mano, esse maço de couve lindo né, enche a tela aqui Marluz, deixa Marluz encher a tela aqui galera, olha que coisa linda, ainda está essas couve ainda, só agradecer a Deus né, uma benção, olha aí ó, tirou 10 maços de couve, tirou mais algum cheiro verde aqui ó, só benção, tirou um espinafre ainda mano, isso aí, tem cliente que fica no raio, dá o Beto, traz o espinafre, aí a gente quando leva o espinafre, o cliente some, ô benção, mas é só agradecer galera, aí o carro enchei né Marluz, vamos que vamos pessoal, é isso aí, aprendeu até o vamos que vamos, é isso aí galera, domingão, e a gente está aqui na correria, né, agradecer a Deus, por estar dando saúde, e a gente vai aí, mostrando nossa, nossas colheitas aqui né, mesmo já mês de dezembro, é só agradecer, só benção, é só agradecer mesmo, a papai do céu aí, vamos que vamos galera, aqui ainda está o cantinho dos alfaces né pessoal, ainda tem essas vinhas crescendo aqui ó, aqui é meu cantinho dos alfaces, estão todas novinhas aí pessoal, esses daqui já estão chegando também ó, mais lindas aí né pessoal, daqui a pouco o Marluz vem a, vem a cobrir aqui né, porque o sol está muito quente, a bandeja de muda, ali mais algumas bandejas, que eu fiz essa semana, é isso aí galera, é a outra horta, que foi o canteiro onde nós colhemos, terminamos de colher, isso aí, toda a horta aí galera, agora vou mostrar para vocês, já toda a colheita pronta lá, aí galera, toda a colheita pronta aí né pessoal, maravilha, não são os alfaces grandona né, mas ainda está bem bacana aí, mas hoje tem muita coisa aí, para botar em cima aí né Marluz, muita coisa pessoal, olha aí, couve cheiro verde, muita coisa ó, espinafre, o tamanho de pimenta pessoal, couve picado também, tem muito hoje galera, duas bolsas cheias lá, quiabo, é isso aí, vamos que vamos, é, muito cheiro verde galera, vamos aí na correria aí pessoal, tirou bastante tempero verde, tudo muito bonito, bem verdinho ó, uma maravilha aí pessoal, são as couve aí né galera, muito couve bonito também, não é mesmo, com esse, tempo bem quente que está aí né, ainda estamos ainda conseguindo, obter esse sucesso ainda, em nossa horta aí olha, só mesmo né, com a, o poder de Deus, só através do poder de Deus, então pessoal, encerrando aqui né, de arrumar né, todas as nossas hortelhas, mais uma vez né, só agradecer a Deus, aquele que é digno, de toda honra, de toda glória, e, dessas bênçãos aqui né pessoal, e agradecer mais uma vez, a cada um de vocês, que está sempre nos acompanhando aí, pedir a papai do céu, que venha abençoar a semana nossa, de cada um de vocês, e vamos que vamos aí, e aí, meu Deus, tá com Deus Beto, tchau,